Como é que você começou a criar conteúdo, assim, a Moni? Falou, cara, vou começar a criar conteúdo, fazer vídeo, vou entrar pra esse mundo aí na internet, como é que foi? Eu coloquei internet, eu lembro que eu comecei a usar internet na minha vida. Eu lembro que eu te falei, né, que eu demorei pra ter um computador, e aí eu demorei pra ter um computador, principalmente que rodasse jogos. Então, meu primeiro computador, ele era bem simples, eu conseguia usar internet, mas mesmo assim, era um computador muito simples. Eu usava muito pra isso, pra entrar na internet, e depois eu ganhei um computador um pouco melhor. Mesmo assim, também ele era super simples, não era um computador pra rodar jogo, nem nada. Mas, justamente por isso, eu acabava usando muito pra escrever, né? Então, eu ficava ali, escrevendo muita coisa no computador. E, quando eu comecei a jogar Resident Evil, eu gostava de ficar traduzindo os arquivos. Na mão, então eu copiava, num caderno, a mão, os arquivos. E aí, eu não sabia inglês, mas eu tinha um dicionário escolar e eu ficava tentando traduzir. As primeiras traduções saíram horrorosas, mas eu fui melhorando, né? Eu fui aprimorando isso também. E aí, quando eu tinha computador, eu comecei a fazer isso no computador. Então, eu passava muito tempo escrevendo. E aí, quando eu criei, quando eu consegui internet, né? Quando eu colocou internet, que era aqueles disquinhos grátis, né? Que a gente usava. Nossa senhora, meu Deus do céu. Discador. PC Gaming. 23 demos incríveis. Muito fofo. Tinha o discador de internet, né? De internet discada. E aí, era aquele negócio. Você podia entrar só de madrugada, no sábado, depois das duas da tarde. E no domingo, o dia todo. E aí, quando eu... Tinha o discador. É, aquele barulhinho. Era foda. E aí, eu comecei a usar internet. Comecei a pesquisar coisa de Resident Evil na internet. Comecei a descobrir várias coisas legais, assim, vários sites e tal. Aí, eu falei, ah, eu tenho um monte de coisa, né? Que eu já escrevo. E se eu criasse também uma página? Que era uma página, né? E se eu criasse uma página na internet também? E aí, eu comecei a mexer. Ele tinha um programinha que fazia site. Que era o front page. Que era uma versão gratuita dele ainda. Que era o express. Que era, tipo, bem básica. Mas eu comecei a fuçar. Eu fui aprender a colocar tabela. Criar tabela. Aí, eu fui aprendendo a mexer com aqueles programas bem gratuitos também, né? De fazer imagem. Então, com esse computador um pouquinho melhor que eu tinha, né? E aí, eu fui aprendendo a fazer. E aí, eu criei meu primeiro site. Então, você tá nisso tem muito tempo, né? E aí, eu comecei a fuçar esse programa. E aí, eu comecei a mexer com tabela. E aí, eu lembro que a gente tinha, sei lá, 15 mega. Nossa! Pra colocar um site na internet, assim. E aí, eu... E era aquela coisa, tipo, era tudo de graça. Eu não tinha dinheiro pra pagar servidor nem nada. Porque essas coisas eram muito caras. Então, aí o site caía. Porque o site, a hospedagem parava de existir. Aí, eu passava pra outra. E assim foi. Eu estrei meu primeiro site em setembro de 2000. Caraca! Era o Face Your Fear. Que era um site de Resident Evil. E a ideia era pra ser um fã clube. Mas acabou virando um site mesmo. E aí, tipo, isso me ajudou a aprender muita coisa, sabe? Eu aprendi a fazer site HTML. Eu aprendi a mexer com imagem. Então, foi muito legal, assim. Poder aprender muita coisa. Esse início da internet, assim. E aí, esse site durou até 2008 barra 2009. Já ficou 2001 ou 2008? É, por aí. Você ficou um tempinho, né? Oito, nove anos. É, aí chegou um momento em que começou a ficar muito difícil, né? De manter o site também. Eu já tava trabalhando, né? Então, começou a ficar mais difícil. E aí, eu fechei esse site. Eu tinha... A gente tinha uma equipe, né? Então, tinha bastante gente. Era uma coisa bem colaborativa. Não tinha fim lucrativo, nem nada. Era só pra gente se divertir mesmo. Era uma coisa entre amigos, assim. Bem amador, sabe? E aí, depois de um tempo, a gente fechou, né? Eu fechei esse site. Só que eu senti falta de ter um lugar pra postar coisa de residente. Tipo, eu continuei traduzindo coisa. Eu continuei escrevendo sobre. E eu senti falta de ter um espaço. E aí, eu criei o Database, né? Que hoje a gente tem o site. Que é o residentevodatabase.com. Cara, desde 2000... Aí, você criou ele quando? Aí, você parou e criou ele? 2010. 2010. 2010. Database. Database é de 2009 e 2010, ali, né? Eu comecei... Eu senti falta de ter um espaço, né? Pra postar as coisas. E aí, foi criado o Database, né? Wordpressão? Primeira vez? Não. Foi num sistema chamado Joomla. Ah, Joomla. Que era um sistema bem ruim, inclusive. Conheço demais. Conheço demais. Antes fosse o Wordpress. Porque eu acho o Wordpress, ele é bem mais amigável, sabe? É, o Joomla. Eu usava o Joomla pra fazer e-commerce. Ele era bom pra fazer e-commerce. Ele não era tão bom pra fazer... O Wordpress ainda é melhor pra fazer tipo de site de conteúdo, né? Então, eu usei o Joomla pra fazer e-commerce. É. Depois eu consegui passar, né? Pro... 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 Pro Wordpress, né? Mas eu fiquei um bom tempo ali no Joomla e tal. Aí, depois eu consegui passar pro Wordpress e estamos hoje com o conteúdo do site. E o canal, eu comecei... Gente, é meio... É tipo... É engraçado que às vezes eu falo uns negócios e talvez as pessoas não saibam do que eu tô falando. Mas... Em 2011... Falei, ah... O chat aqui é tudo... É tudo que nasceu de 2020 pra cima, entendeu? O chat aqui é foda. É. É. É... Só a juventude. Eu usei o canal do Ed aqui. Tamo na internet aqui. Exato. O canal do Ed tá aqui também, meu amigo. Vamos te falar, né? E aí, eu... Em 2011, eu tenho um amigo muito querido que chama Eric. E ele tava sempre antenado nessas coisas de tecnologia. Ele tá sempre antenado. E aí, ele falou assim... Ah, tem um site que dá pra você fazer live. Que chama JustinTV. Hoje conhecendo como... Você fez live lá? Você fez live na Justin? Aham. Que hoje é a Twitch. Justin. Caraca. Justin. Que isso. Pô, você é muito raiz, cara. Tô em choque. E como é que era? Eu tenho muita curiosidade. Era raizão, né? O Justin? Era tipo muito parecido com a Twitch ou mudou pra caraca. Não, era bem mais simples. Era um site bem mais simples. Mas eu acho que a estrutura mais clean, assim, da Twitch sempre se manteve, assim. E aí, eu lembro que eu fiz as primeiras lives lá pra março, abril de 2011. Então, quando saiu aquele Resident Evil, Operation Raccoon City, eu lembro que eu fiz live dele. E bombaram, né? Sério? Porque tinha muita gente assistindo? Não. Tinha, sei lá, três, quatro pessoas. Quando batia dez pessoas, eu falava... Nossa. Tô bombando. Tô um sucesso. Eu sou a... Nossa, eu sou a Madonna dos games. Que isso? Sou a Madonna dos games. É muito foda. E a internet, a gente precisa lembrar que era uma época em que a internet era, sei lá, 15 MB, sabe? 10 MB. Pouca gente tinha como acessar também live, né? Aqui no Brasil. Tinha que ter uma internet boa. Exato. E aí eu fazia live 480p, sabe? Aquela coisa bem precária mesmo. Mas era divertido. E aí, nessa época que surgiu a ideia de começar a fazer um programa ao vivo, focado em Resident Evil, que eu chamei de Resident TV. Muito bom, muito bom. E aí, né, disso eu comecei a fazer essas lives. Em um determinado momento, comecei a querer hospedar essas lives. E aí, em vez de ir para o YouTube, eu fiz o quê? Eu tive a maravilhosa ideia de jogar no site. Que se eu tivesse jogado, talvez, no YouTube, hoje eu tivesse maior no YouTube, mas tudo bem. Aí eu demorei para ir para o YouTube. Eu fui para o YouTube em 2014, já com... Primeiro fazendo, né, algumas coisas gravadas, né? E também subindo o cutscene de jogo. Então, eu pegava as cutscenes de Resident Evil e postava no YouTube. E aí eu lançava um vídeo novo, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Editar é pegado, né? Eu não sabia. Eu tive que aprender muita coisa, assim, sabe? Eu tive que aprender na marra. Tudo que você fez foi na raça, né? O site, o primeirão de todos lá, velhão na raça, depois o outro na raça. Tudo na raça. Sim, sim, foi tudo bem complicado. Então, eu tive que aprender a editar na marra. É aquilo, né? A gente faz de tudo um pouco. Agora, a gente faz correto? Não, depende. Fazer bem feito é outra coisa. Antes feito, né? Do que bem feito. Lendário. Exatamente. Então, eu aprendi a editar. Hoje eu faço edição simples, né? Eu edito meus vídeos e tudo. Graças a essa coisa que foi aprimorando aí com os anos. Mas eu comecei, eu acho que a pegar mais, assim, pra me dedicar com o YouTube mesmo. A viver disso, na verdade. A partir de 2017 barra 2018. Antes, em 2016, eu criei um Patreon pro meu canal. É, mas eu ainda tava numa... Eu ainda trabalhava com outra coisa e o canal era secundário, né? Sim. Então, criei o Patreon mais pro canal se pagar, sabe? Pro trabalho do canal se pagar, assim. E aí, depois a gente passou do Patreon pro Padrim. Porque o Patreon é meio chato. Porque como é em dólar, às vezes... Pra pagar no cartão internacional. É, a galera falava que às vezes recusava o cartão, sabe? Então, eu falei, ah, vamos pro Padrim. Aí, em 2017, a gente foi pro Padrim. Eu acho que em 2016 ainda. Tipo, finzinho de 2016, a gente foi pro Padrim. E aí, lá... Aí, depois de um tempo... Como o YouTube começou a colocar coisa de membro e tudo. Aí, a gente acabou indo focando mais em membros, né? E aí, 2017... Eu me mudei pra Curitiba. Eu fiquei desempregada em 2017. Daí, eu me mudei pra Curitiba. E aí, foi esse início, né? De membros do YouTube e tudo. E Padrim também, tudo. E aí, eu comecei a viver do canal entre 2017 e 2018. Começou... Aí, virou minha renda principal, assim. Eu comecei a viver do canal, do Database, a partir de 2017 e 2018. Com o apoio da galera, mais as monetizações. Isso. É. É, tipo, Padrim, membro, superchat de live... E Twitch, já fazia ou não? A Twitch, eu parei um tempo, né? Porque eu parei em 2015 ali, a Twitch. Porque não tinha monetização ainda na Twitch. Sim. E era muito difícil eu conseguir parceria. Até porque a Twitch não tinha no Brasil ainda. Sim. Então, ficava mais complicado, né? Pra você conseguir uma monetização. Aí, eu parei em 2015 a Twitch e fui pro YouTube. Aí, eu fiquei... 2015... A partir de 2015 no YouTube... Mas era aquilo. Eu não vivia disso ainda, né? Sim. Eu tinha outro trabalho. E aí, eu... O canal era uma coisa secundária barra hobby. Assim, né? Então, eu não me dedicava tanto. Comecei a me dedicar mais ali pra 2017 mesmo, barra 2018. Que aí, eu comecei a viver do canal mesmo. Quando eu me mudei pra Curitiba, né? Que aí, eu tava desempregada também. Eu fiz algumas coisas ainda. Alguns filas de tradução. Algumas coisas ainda, mas... Aí, começou o canal a ser uma coisa primária. Até o momento em que o canal engrenou ali. E aí, eu consegui... Foi a partir do dois remakes, sabe? Jogar, sim. Eu comecei a viver do canal. Que jogo maravilhoso. Sim. Foi a partir dali. Eu comecei também a fazer mais conteúdo. Então, lançava vídeo... Focar mesmo, né? Fazer mais coisas. Uma vez em semana ou duas. Isso. É. Porque antes eu não tinha muita regularidade. Até porque eu tinha outro trabalho também, né? Então, eu não conseguia me dedicar tanto ao canal. E desses conteúdos de Resident Evil, qual foi o conteúdo que mais bombou que você teve no canal? Tipo, caraca, mano. Esse aqui... Esse Resident Evil aqui, realmente, o público... Tipo, caraca, mano. Explodiu, sabe? Sempre tem um negocinho que explode, né? Mas qual foi esse Resident Evil que você falou, caraca, mano. Esse RE aqui... Fala em questão de visualização. É, visualização da galera... Tipo, comentar, sabe? Participar. Tipo, caraca, esse Resident Evil aqui bombou mesmo, sabe? Foi o 4, foi o 7, foi o 2. Foi... Eu acho que de visualização, num todo, o que mais deu visualização no meu canal foi o Village e o 4 Remake. Porque eu acho que já tava muito estabelecido essa coisa de live no YouTube. Aham. Então, quando eles anunciaram o Village e quando eles anunciaram o 4 Remake... Sei lá, de pegar 4 mil pessoas ao vivo, assim, simultânea, sabe? Foi muito absurdo. Então, foi bem legal. Só que eu fico muito nervosa quando tem muita gente, porque eu não consigo lidar com muita gente. Então, eu fico muito nervosa. É cabuloso, né? Eu fiz uma live aqui de front page na Twitch, que deu, sei lá, 5 mil pessoas e... A primeira live que eu fiz aqui também, né? Uma live grande, deu 1.500 Hogwarts Legacy. E eu não fazia live, né? Eu tô fazendo live na Twitch da empresa ainda, né? A minha. Imagina o meu nervosismo. Qualquer coisa que eu falasse, eu tava lascado. Nossa, foi... Era passar no RH, né? Não, 1.500 pessoas do nada, nem imaginei. Provoída 500. É, essa live, pra você ter noção, ela teve, tipo, hype train 27, assim, sabe? Foi um negócio doido. Aquele revolução também. Mas então foi o Village, né? O Village. Eu acho que foi quando eu cheguei no 100K também. Meu canal chegou em 100 mil inscritos no Village. É, porque o Village, eu acho que ele foi muito bombado no canal. A gente fez muitas teorias também. Porque era um jogo novo, né? O 7, eu cobri mais... Que nem eu te falei, eu ainda trabalhava com outra coisa. Sim. Então eu não tive tanto... Eu acho que o 7 é menos popular também, porque... O 7, ele é mais terror, né? Do que o Village, né? Ele dá mais medo, assim, no meu ponto de vista. É um jogo que dá mais medo. O Village, ele é um jogo que, assim, ainda dá medo, né? Mas ele, acho que ele é uma pegada mais Resident Evil 4, né? Não sei, assim. É. É, o Village, ele é mais puxado pro 4. Sim. O 7 é mais puxado pro 1, né? Sim. Então... Mas em questão, assim, mesmo de dedicação de conteúdo, o 7 eu ainda não fazia só o canal, né? Sim. Então eu tinha um outro trabalho na época. Então, eu, sei lá, lançava um vídeo, sei lá, uma vez por semana, no máximo, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Então, eu não tive essa época de pegar as teorias do 7, né? Eu fazia, mas era... Eu gravava com o meu querido amigo, Maxson Lima, vídeos de, sei lá, uma hora de debate, mas saía a cada 15 dias, 20 dias. Então a gente não tinha tanta visualização. Mas era... Ainda era um hobby, né? Então... Depois que virou a chave, bota fé. É. É, sim. Sim. E... Mas é um pouco maior, assim, pro canal. Música 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 Música